Mais um vídeo de TF2, depois de me impedirem tanto, estou fazendo um vídeo de TF2. Tá eu, o Benin, o meu primo, ele vai se matar, e o Mustafaga, acho que ele me seguiu. Eu estava aqui antes, eu juro, eu juro, não, sério, eu estava aqui antes, eu estava treinando aqui uns 3 rounds para jogar, eu estou lagado, estou quase diminuindo a qualidade do freps. Eu, o meu primo no fone, diz oi aí, louco. E aí, cambada? É. Vou fazer por missões, primeiro, matar o Mustafaga, depois o meu primo, e depois ganhar o round. Profissionais tem standards, padrões. Primeiro padrão é matar amigos, depois ganhar o round. Como o Menacer está no meu time, então eu não posso, né. A gente está no setup, mano, ainda. Vamos escolher meu disfarce, minha maquiagem. Eu vou escolher médico, porque geralmente é um médico, porque ele está meio do campo de batalha, e tem um heavy ali. Está suave, então. Eu vejo um Pyro, o Pyro vai vir com tudo pegar eu. Tem um heavy ali, a primeira coisa que eu vou fazer é correr para lá. O Pyro vai vir com tudo para cá. Boa, ia sair para cá. Já vi o Dom Manolo ali. Já levei um. O médico já saiu aloprado para cima de mim. Eu já estou vendo o meu primo, acabou de morrer. Não morreu, mano. Oh, louco. Morri nada. Eu estou vendo que são uns... Levei dois. No mínimo o Mustafaga está de... Droga, quando eu ia te matar, maldito. Por que você morre para as pessoas e não morrem para mim? Nunca, para o Tio Chico. Nunca deveria vir aqui. Eu vou aqui em cima, primeiramente. Nunca vou morrer para o Tio Chico e nunca vou morrer. Oh, olha o cara. O Mustafaga está na base. Primeiro é ele, né, mano? É o estrelador. Oh, tem um Spy. Deixa eu ver onde ele está. Ah, mano, beleza? Ah, a gente saiu da base agora. Ah, a gente saiu da base? Ah, a pessoa está ruim de novo. Ah, a pessoa está ruim de novo. Ele vai olhar para trás. Pronto, já foi a primeira etapa. Oh, valeu, Dolphin. Você me salvou. Te amo. Ah, não. Não é Dolphin, é Dorion. Eu amo o Dorion agora. Eu amo o Dorion. Ele me faz feliz. Tá, já matei o Mustafaga. Agora é meu primo. Morre, estressado. Olha isso, velho. Peguei o Paranacostinho e morreu. No Lolo. Ele me faz feliz. Até o dia, até o dia, até o dia. Voltei. Ah, escapei do André Laica Boss. Ah, o cara, voltei ele. O cara falou assim. Voltei aí, o cara. Foda-se. Oh, WTF. Blu, Blu's Day. Foda-se, essa merda. É. Ah, cara, voltei ele. WTF. Ah, ele. Foda-se. Tá, agora cadê você, Gabriel? Meu cousin. Tô atrás de tu. Oh, travei, mano. WTF, sai de mim. Satã. Estravado, eu vou dar aqui, ó. Antes eu me matar do que morrer por alguém, né? Não faz sentido. Tô atrás de mim. Tô atrás de mim. Oh, travou legal. Tá louco, mano. Oh, mano. Por que eu fui fazer isso pra pular ele do outro lado? Essa idiota, mano. WTF. Ah, só deu dois stabs, mano. Mano, eu morri três e matei dois. Nossa. Tem que parar com isso. Bom, até agora eu tô três barra três. Milagre. É. Oh, tá travando, mano. Oh, WTF. 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 Suicídio. Tá travando, velha. Não gosto disso. Ah, levei um. Aham. Vai pra direita, heavy, burro. Eu tô travando. Pronto, voltei. Tava travando, então... Coking half. O MNC me deu um tapa ali, acho que ele não gostou de eu estar usando a máquina dele. Ou seja, o que lá for. E um cara lá só pegando pedaço. Ah, não. Foi o Mr. Faga? Então ele tá de spy. Então eu não posso matar ele. Vai ser treta pra caralho. Haters gonna hate. Tio Chico gonna hate. Eu só tenho que... Loh, cê não dá. What the fuck? Cê me viu, seu maldito? Como cê me viu? Oh. Cê me viu? Você virou tacando fogo, mano. Tá de cheater? Não, cê encostou em mim. Cê é matéria, animal. Burro. Caralho, mano. Eu só tava ali no canto. Você não vai me atravessar, animal. Eu sei, mano. Nossa. Mesmo que eu tenha cê encostado, velho. Não é quase nem pra você perceber, tá ligado? Cê... Lógico que deu. Eu encostei leve, levemente. Cê encostou em mim e apareceu... Cê encostou em mim e apareceu aquele círculo ro azul em volta do malquim lá e já era. Que lag? Posso segurar o dedo. Travou? Travou? Eu travei no serve? Oh. Sei lá. Travou aí? Aqui tá normal. Como assim, mano? Eu travei no serve? O game me quicou, é isso? O que aconteceu, caralho? Eu ia matar o sem ideia. O game me quicou, é isso? Eu ia tomar no cu. É, voltei, mano. Tá saindo. Gigi... Nossa. Eu vi... Não, para de travar. Eu vi... Eu vi que cê tava atrás de um sniper parado. Eu tava atrás do sniper? Como assim, mano? Eu tava na frente dele travado, mano. Eu cheguei a cair do servidor. Oh. Aonde que eu tô? Ah, tá. Ah, aí é zoeira, né? Alô, mei nem isso. Ele faz um trabalho digno de engineer dele. Like a boss. Mano, tô de... Vou falar do que que eu tô, né? Mr. Faga derrubando. Oh my god. Uh! O colveiro matou alguém ali. Nossa. Esse colveiro vai tomar. Oh, falei que ele ia tomar. Uh! Levei do cindéia agora. Bonito. Derrubei um... Maluco ali agora. Mas eu derrubou? Como assim você me viu que eu tava atrás de um barril? Lá atrás. Eu? É, você falou. Você tava atrás do negócio do sniper. Ah, é porque você, tipo, você já tinha caído já. Ah, eu fiquei aparecendo. É, você tava invisível, bugado, sei lá. Uma das duas, pelo menos. Aí você não vai tentar. Ih, pegaram um Spyro. Tô sem relógio, mano. Spyro, para. Sem relógio? Como? Não, acabou a bateria do bagulho. Ah. Como você acha que eu ficaria sem relógio? Eles não é perpilha quando eu faço isso. Tá louco, truta? Que? Aconteceu? WTF? Nossa, velho. Hoje o dia não tá pra jogar TF2, velho. Hoje, não é hoje que eu jogo TF2. Mas vamos pular tudo sem ideia, vai. Nossa, não é hoje que eu jogo TF2. Hum, babá-ovo. Não, porque o meu time tá ruim. Entendeu? Só porque aí tá perdendo. Não, não é por isso. Quem tá perdendo, mano? Quem tá no último ponto, seu filho da mãe? Mas quem tá segurando o ponto, seu filho da mãe? Retardead. Não, porque toda vez que eu entrava, eu entrava no azul. Agora eu entendo no vermelho, caralho. Nossa, vi pedaços de pessoas voando aqui. Vou brincar lá de spy lá e sair. Vamos ver se eu acabo pegando alguém aqui com o pirate. Vamos ver se eu acabo pegando os inimigos. Isso, meti a cara mesmo. Bom, mano, tem o André e o Nidus comigo. Nidus. Agora volta pro... Que não é? Ae, mostefada. Nós que vamos, foda. Motherfucker. Son of a bitch. Não. Eu vou morrer. É ele mesmo, truta. Eu sei que é ele, mano. Nós que voa pro chão. Isso não é bom. Ó, Spy, derrumei Acho que é Spy, Spy... Ah, como assim? Mãe de Deus, voei Derrubar a Central Elite, Chico Eu tô morto, tô respawnando Respawnei Ainda bem que eu coloquei em low quality Porque tava travando, mano Tá mó merda jogar assim Faiou Ah, WTF, mano Ó, porque onde eu vou, tem amigo, mano? Eles atrasam as pessoas, mano É um lixo mesmo isso daqui É quando acontece isso É o quê? Onde que eu vou, tem amigo De cara do time Porque atrasa, mano Vem junto então, truta Você é uma truta, riá, riá Olha até o boss de um soldier me caçando Maldito de momento O soldier tá duas horas ali me caçando Ih, olha os caras dominando ponto O soldier ainda tá convicto que eu ainda tô ali Mesmo que não esteja Olha os caras dominando ponto Eu vou matar aquele T-Shack Nossa, tá um tiquinho só, velho Alguém fica no ponto Alguém fica no ponto Então ele vai lá, Sender Relaxa Oh, like a boss Like a boss Like a boss Like a boss You're fucking kidding me Oh, perdemos É Demorou pra acabar esse time, hein Ei, nós perdemos Ah, tá Não, 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 nada Perdemos Oh, não, 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 senhoritas everywhere Oh, não, 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 senhoritas everywhere Grita aqui no retardado no chat Oh, não, 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 senhoritas everywhere Falei isso aí no TF Não Não tem pra que, mano Ah, tá Acho que como você falou Eu tava de desenrasca Eu ia ficar puto agora Uh, é isso mesmo que eu tô vendo? E vou esperar um pouquinho Até sair, tá? Vou ficar aqui escondidinho no meu canchinho É, segura uns 10 minutos aí Nós invadem Segura uns 10 minutos Não, eu tô falando das... Eu tô falando das sticks. Se liga no... Acabei de ver um spy. Pega o spy aí e derruba o sniper ali, ó. Levei mais um. Essa aqui foi linda. Ah, porno. Eu matei né, eu mato o Trunks do Dragon Ball, mano. Sou tão Foda que eu mato o personagem do Dragon Ball. Oh, no, no, no... Ho, sou uma truta. Cenoritas everywhere. Nossa, ninguém me sapando essa bosta, não, mano. Caralho. Oh... Motherfucker. Ó, já tô vendo um cara Fazendo base Aqui eu vou matá-lo Kill him Ah é, mano, peraí O demon man Destruí o teleporte Vê mais um Boa, Andre Olha o João fazendo filhinha Oh, não, 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 não Senhor Noritas e Everywhere Tem um engenheiro ali Oh shit, motherfucker Puxa a pistol, hoppa Eee, não é sharp Abre logo o ponto Esse vídeo vai ficar legal Ah tá, achei que era Spy, aquele destroyer Olha Spy aqui, ó Levei mais um Olha Spy Oh, achei que era Spy até ali Alright, dry Oh, pera, oh Aqui, pula aqui Oh, virou Passou Devole Tem um Spy aqui no meio Nananaut Co, 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 combo breaker Oh, Scout, Scout inimigo Oh, motherfucker Oh Nossa É só fodão às vezes, velho Eu vou te contar Fiz picadinho do truta ali Truta Oh, meu Deus, truta é boa, mano Já comeu truta, mano Tô usando, sabe Uma vez só, mas raramente Agora é o meu próximo passo É destruir aquela sentry gun Nossa, quem não sabe que aquilo É um Spy, mano Oh, não É um Spy Oh Vou matar de novo o Tranks Deixa o Tranks pegar de novo Ah, tem duas sentry, fica esperto Eita Vamos ter que pagar no rush do boi Oh, outro engineer É um Spy É um Spy É um Spy É um Spy F***! Eu sapei ela e ela tá atirando em mim! Você é tão rápida! Você viu? Eu sapei a Sentry dele e ela tava atirando em mim! Um bug maroto! Ainda até demorou pra sair Acho que eu... Não, eu não vou jogar Jignor não O pessoal gosta de me ver jogando Spy Não sei porque, mas... Eles gostam Eles me amam! Tô zoando, amo a nada Se eu morresse ninguém se tira a minha falta Putz velho, de onde tu tá vendo essas balas? Oh! Não! 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 & 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 MAN T 됩니다! Oh! oh! Conta Stick Bomb! E até seguir quem é o dono das Stick OUH! MAN! $%$%!* Chega, chega! Ah! Vai tomar no cu! O cara me tranca, mano sem querer ele me tranca! Ah, ele também te matou? Cagou ali O cara sem querer O cara sem querer me tranca E eu morro Olha aquele head Atrás de você, Goon Acho que tem um Spy Maravilha Não, tem não Anta Nossa Vai atrás do Pyro Maravilha Maravilha de teleport A morrer Não morreu Avança aqui Droga Oh Cory Vem cá, vem... Siga-me, meus bons! Siga-me, se você é capaz, Menacer! Boa, Pingu! O Menacer é atrás de mim! Vim, dá a volta, dá a volta! Você tá muito ligado! Não dá pra jogar Dispy com você! Não dá pra jogar Dispy com ele, mano! O Menacer, ele é muito ligado, mano! O Menacer, meu amiguinho! Pega! Pega! O Menacer preto, eu queria dizer! Ia... Ia falar pra você pegar a Meta, mas deixa a teto! Oh! Tentar derrubar ela de Heavy! Morre! Nhe! Não, não quero morrer! Droga! METFUCA! Oh! Droga! Deixa que ele dê uma mensagem dele de novo, pra ele ver o bonito que ele vai tomar! É o Cartoon Network! Olha que corno, velho! Olha que corno, velho! Ih! Fodeu! Ah! Sabia! Sabia que ele ia estourar o bagulho, ó! Ah! Derrubei a Sentry! Onde é que eu derrubei a Sentry? Go, go, go! O Menacer fica todo doidão vendo eu jogar, mano! Não sei! O Menacer é da hora! Tem que parar e falar do Menacer, mano! Ó! Eu não sei se eu tô falando certo o nome dele! Também tem essa! Estrela! 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 Nossa! Tô jogando muito, velho! Ah! Tá tirando que o Cartoon vai matar! Tá bom! Uh! Cinder matou na cabeça! Pera que eu vou matar o Tranks! Nossa! Ó o Spy aí, ó! Spy Heavy! Eu amo! É uma delícia quando isso acontece, mano! Cê não tem noção da delícia! Ó! Ó o Spy, velho! Meu Deus! Como é que o cara passa ali? Hehehe! O Menacer de novo vindo pra cima de mim! O Menacer botou uma Mini Sentry! Vou! Passando devagarinho! Vou esperar o Menacer sair dali! Do Bopoville dele e vou matar ele! Ah! Ah! Tem uma Sentry ali! Pô! Quanta gente que tá ali, mano! Tem que dar um jeito de acabar com isso! Pode avançar em cima já! Pode não! Tem Enginer! Pô! Eu cobrei a Sentry ali! Aqui tá Clear! Aqui tá Clear! Vem, vem! Aqui tá limpo, ó! Pode limpo! Ah! Eu preciso de alguma inspiração pra matar aquele Enginer lá embaixo! Pronto! Era essa inspiração que eu precisava! Tô, que do Boi! Joss, tem que correr e tapar ali, velho! Eu vou em cima do Enginer lá! Travei! Oh, travei de novo! Ah! Eita porra! Onde eu tô! Ha! Cai no Limbo! Quase eu caí no Limbo! No Limbo limboso! Oh! Tem os Enginer ali fazendo a Liga dos Enginners! Tem 3 ali! Tem uma impressão! Tem uma impressão! Uh, morreu na hora Ah, eu derrubei a Sentry Derrubei o Mementer, corre lá Ah, vou morrer Agora eu mato aquele Enginhar ali Nossa Eu rushei, falta derrubar a Sentry do Enginhar ali Ah, não dá pra matar aquele Enginhar, mano Com duas Sentry não dá Ah, agora tá do outro lado Eu vou morrer, eu sei que eu vou morrer Em hora da minha morte, né Eu vou esperar aqui E quando alguém passar eu pego Não, não, tem um crit atrás de você ali, velho What? Ah, tá longe, né, mano Tipo, um não tá longe, um longe É, só ele lá, ninguém vai Mas entendeu o meu longe que eu quis dizer, né Eu espero Nossa, que demo meio idiota atirando no próprio pé, velho Fechado Mentalidade de cavalo Mentalidade de cavalo Mentalidade de cavalo De novo, Tranks Vai dar muito certo Ei, o cara sapou tudo Isso, apaga o teleporte É, sabia que isso não aconteceu um dia Sabia nada Levei dois Era pra mim ter sabado a Sentry primeiro e depois matar do Gilmash, mas A Sentry do Gilmash é easy Quer ver eu meter o louco? Ah, mano, assim O teleporte Ah, tipo, não tem comunicação no time Quando os cara desse o Uber Eu meti o louco e começava a sapar tudo Que nem uma bicha louprada Ah, tá Se vai matar a sua lopra do louco Ah Boa, Pingo Oh Levei Spy Eu levei Spy Levei Stab Ah, tá Lol Esses noobs só aparecem na hora Na pior hora, tá ligado Na hora que você vai fazer alguma coisa épica Aparece o noob e te mata, tá ligado Acho que é Karma, é isso Só pode ser Karma Puta, mano, mas eu tenho aula Acho que eu mope esses noobs porque deve ser Karma Ah, 27 segundos Eu vou correr Eu corro ou vou pra cima Eu corro que nem uma bicha, velho Não, primeiro eu vou matar uma pessoa aí Nesses últimos 10 segundos De minha vida Uh, na hora certa Fire like a boss Isso aí pessoal, valeu até mais aí Obrigado por estar aqui Vamos continuar jogando Pra melhorar Oi E a palavra secreta Se você tá até aqui A palavra secreta será Hum Contra o te del Torça Torça, torça Pra você quer ter torça Vai lutar até mais É um pouquinho pra chegar lá, velho Se você voltar lá na rua a gente ganha De a tua Cabo 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 Boa Boa Nós vamos empurrar aquele carrinho agora Mas alguém tem que derrubar aquele acendio, velho Do Bambam E por favor Você nunca 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 Cora Boa Tão Bom Boa Nossa senhora, foi alto! Deja ringer! Deja ringer! Deja ringer! Vou lá e empurrar o nosso! Deixe não! Deixe não! Isso é uma mentira! Eu percebi! Tá muito bom! Muito, muito bom! Mete um tiro na cabeça dele que ele morre! Não, eu não preciso! Não é? Não é? Ele se mexe na hora! Ah, perdemos mano! Não acredito! BABY BABY! BABY BABY! BABY BABY! É muito velho! Eu não posso acreditar! BABY BABY! BABY BABY! Pra que que eu morri? Ah tá! BABY BABY! BABY BABY! BABY BABY! 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 Olha, os caras já passaram o carrinho! Obrigado!